Por que tantas mulheres ainda morrem assassinadas? E como está sendo elaborada essa rota crítica das mulheres no enfrentamento à violência? É o assunto do programa com a professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Colégios, a doutora Estela Nazaré Meneghel, e também com a antropóloga e professora da Universidade de Brasília, Rita Segato, que estão participando deste evento que chama Seminário Internacional Rotas Críticas 5, Reflexões sobre o Fundo do Rio de Janeiro. As políticas são importantes para que se redorçam esses casos. É difícil, porque nós tivemos um grande progresso em termos de legislação, políticas públicas e instituições acolhidas das denúncias. Nunca teve tanta denúncia por parte das mulheres como tem hoje, mas a gente não vê esses números descer. Nós não vemos um verdadeiro e claro progresso no sentido da pacificação de gênero e da proteção das mulheres. Os números do Brasil são realmente muito, muito altos. São os maiores do mundo? Não, maiores do mundo não. Sétima? São muito, muito altos. É a sétima posição. Na última, acho que no último resultado do último relatório, o ano passado morria uma mulher cada duas horas assassinada. No mundo? Não, no Brasil. No Brasil. No Brasil. E hoje o último resultado é uma mulher cada hora e meia, né? Duas mulheres cada uma hora e meia. Ou seja, mais frequência. Isso porque temos mais registros, porque realmente estão sendo denunciados e por isso se sabe mais? Em parte sim, mas a diferença das denúncias é mais clara nos outros tipos de violência. Agora, quando tem um corpo, quando tem um óbito, né? Tem uma morte, aí a margem de erro tem uma certa margem de erro, que pode ser suicídio, pode ser caído na escada, mas a margem de erro é menor, né? Então, aqui... Bom, desculpa. Não, não. Eu ia colocar que aqui no Rio Grande do Sul nós temos estatísticas de saúde, estatísticas de mortalidade, que é um sistema que já é bastante antigo, que foi organizado. E nós temos, assim, o maior número de mortes por assassinato são masculinas, né? As femininas, elas constituem mais ou menos 10% deste total de mortes. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem em torno de 1.500 assassinatos por ano, um pouco menos agora porque impactou, 1.200, vamos considerar, 10% são mulheres, em torno de 120 mulheres são assassinadas por ano. Mas nem todas por questão de gênero. Pois é, agora, em torno de 70% dessas mortes são por questão de gênero, que são os femicídios, os chamados femicídios, feminicídios. Então, nós vamos ter em torno de 80, 90 óbitos por femicídios. Nem todos são visibilizados. Os femicídios mais claros são os provocados, produzidos por parceiro íntimo, atual ou um ex-parceiro, quer seja um namorado, um marido, uma relação não tão fixa. Porém, existem outras, isso nós discutimos no seminário, outros cenários e outros tipos de femicídio que são pouco visualizados. Por exemplo, as execuções, muitas vezes elas são percebidas apenas como um crime ligado ao tráfico, por exemplo. Mas as mulheres são mais frágeis nesse contexto e elas podem ser usadas para vingar, para serem vingadas de um homem, de um traficante ou mesmo de um homem dentro daquela comunidade. Então, esse é um outro tipo de feminicídio pouco visualizado. As mortes de profissionais de sexo, de mulheres que exercem a prostituição, elas têm um risco de, com alguns autores, 50 vezes maior do que da população comum. E essas mulheres, elas são muito excluídas dentro da sociedade. Então, esse é um outro tipo de femicídio que não é percebido, não é visto. Então, assim, mortes, principalmente as mortes por execução de profissionais de sexo, de mulheres que foram de alguma forma aliciadas em tráfico e que depois, então, por alguma razão, foram captadas e eliminadas. Nos seus dados, Estela, nos inquéritos, nos boletins de ocorrência que você olhou, os casos das prostitutas eram praticamente arquivados sumariamente. É o que desponta, porque nós estamos fazendo uma pesquisa... Não, chega uma investigação mais completa. É, é uma... não. É uma pesquisa com os inquéritos policiais. Assim, a gente tem uma amostra apenas dos inquéritos... Que é da pesquisa que está sendo... Uma das pesquisas que estão na URGS. Uma das pesquisas, é, que está sendo realizada. Então, são inquéritos policiais de assassinatos de mulheres, ali entram todos, femicídios e não-femicídios, de 2006 a 2010. E nós conseguimos 100 inquéritos, assim, a gente imagina que tenha mais ou menos 200, mas tem muitos que não, né, não estão completos, ainda não foram terminados. E um dado, assim, que chama muito a atenção é o de assassinato de prostitutas. Né, desses... na realidade não são 100, são 92 e desses 12 são mortes de prostitutas, de mulheres que exercem a prostitutação. Então, assim, um dado muito impactante, né, muito importante. Também a gente tem as mortes com violência sexual, que muitas vezes o agressor é um desconhecido. Não pode ser um parceiro íntimo, mas muitas dessas mortes que também constituem feminicídios. Mas é a... a mentalidade empurra, enclausura todos os casos de agressão contra a mulher, da privacidade, da intimidade, né, do espaço do particular, dramas íntimos, né, e não deveria ser assim. A questão da violência contra a mulher é plenamente pública, e estão crescendo os casos que nada tem a ver com a intimidade. E tem uma tendência na saúde, não só no campo da saúde em geral, de patologizar esses atos. Então, assim, colocar que o agressor, ele é... ele tem problemas mentais, né, ou ele foi tomado num acesso, né, de ciúmes, às vezes ele está sendo abandonado, ou ele foi traído. Então, isso... e são mortes premeditadas, né, muitas vezes ele comprou uma arma, ele pensou, ele ameaçou muitas vezes e acabou, né, Então, essa tendência a patologizar, ela retira a conotação social, né, da ideologia patriarcal que está, portanto, atravessa esse tipo de mortes. É um problema de toda a sociedade, não é um problema da mulher. Pois é, isso que eu ia dizer, essas rotas críticas, vocês falam, Ava, até pouco, que em países da América Central, também tem números acentuados. Há uma conexão, esses estudos que são feitos aqui, eles são disponibilizados lá e vice-versa? Há uma troca dessas informações? É possível? As universidades conseguem? Muito pouco. É difícil, sobretudo no Brasil. O Brasil é muito endogâmico, digamos, ele tende a olhar somente para dentro e utilizar, aproveitar muito pouco do que está acontecendo em torno dele. E é um problema, né, é um problema sério de conhecimento. Porque elas são disponibilizadas, essas pesquisas. E porque pensando juntos, a gente pensa melhor. Claro. E até acha soluções, né? Um dos objetivos desses encontros é nós conversarmos, né, trocarmos, partilharmos as nossas experiências de pesquisa, as nossas biografias, as nossas referências, discutirmos os conceitos no sentido de aprimorar, né, de limpar esses conceitos, né, e formar redes. A gente fala muito em redes, né, e cada um de nós trabalha sozinho no seu gabinete. Bom, o evento continua amanhã, amanhã, durante o todo dia, é na praça, é no auditório do Ministério Público, na verdade, é no auditório do... ali, bem na esquina da Jerônimo Coelho com a... Marechal Deodoro. Com a Marechal Deodoro, bem na Praça da Matriz, ali, no auditório do Ministério Público, quer dizer, enviesado ali com o Palácio da Matriz. Então, é aberto? É aberto, ele é um evento gratuito, né, porque nós fazemos ele com verbas de pesquisa, com verbas de agências de fomento, como o CNPq, né, como a Rede Colaborativa de Governo. Então, são agências que nos ajudam a fazer esse evento. E quem vai estar lá, amanhã? Amanhã vai ser a nossa última mesa que vai falar de intervenções em relação aos homicídios, em relação a esse tipo de violências. Quem fala amanhã é uma médica da Universidade de São Paulo, Ana Flávia de Oliveira, né, que eles têm uma série de ações, né, que eles têm organizado. E a Tenente Coronel Nádia, né? Nádia Agueira, que vai expor, então, os resultados que ela tem até agora da política da Patrulha Maria da Penha. Então, tá. É no memorial, que eu dizia naquela hora, é no memorial do Ministério Público, no auditório do Memorial do Ministério Público, na Praça Marechal Floriano 110, 10, ali bem na Praça da Matriz, bem na esquina, com a Jerônimo Coelho. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada pela sua companhia. O Cidadania fica por aqui. A gente volta amanhã, às 7 horas em ponto. Até lá. A gente volta amanhã, às 7 horas em ponto.